Vem de longe, para o menino saudar Uma estrela nos guiou, uma estrela Desenamente especial, especial O seu vidro se acabou, porque era Natal Uma estrela nos guiou, uma estrela Desenamente especial, especial O seu vidro se acabou, porque era Natal Uma estrela nos guiou, uma estrela Desenamente especial, especial O seu vidro se acabou, porque era Natal Uma estrela nos guiou, uma estrela Desenamente especial, especial O seu vidro se acabou, porque era Natal Uma estrela nos guiou, uma estrela Uma estrela nos guiou, uma estrela